Deixa eu perguntar, tá na moda esse negócio de SAF, né? Tá na moda de SAF. Dois grandes amigos, um dos caras que me ajudou a escrever esse estatuto é o cara que criou o projeto de lei da SAF. Ah, é? E o outro foi meu primeiro chefe do escritório, então é um assunto que... Então, explica, você é a pessoa perfeita pra explicar, assim como esse energúmeno que vos fala não sabe exatamente o que é. Eu só sei SAF porque tem o John Texton no Botafogo, que fala que agora o Botafogo vai e eu ainda não acredito que vai. Mas não, porque vai... O que é a SAF no futebol? O que é transformar um clube em SAF? Você poderia, já poderia, antes da SAF, você poderia transformar o clube em empresa. Então, deixar de ser associação. O que é associação? Tentar falar pro leigo aqui, pro público que não gosta de jeito. Pra mim, porra. Ah, mas também, mas o público tá... O que é associação? É a forma que é o clube hoje em dia, que é uma associação de pessoas. O Pinheiros, o São Paulo, o Corinthians, tal, não sei o quê. Pessoas que se uniram, formaram uma instituição que é uma associação, porque você pode ser uma limitada, uma SA, tal, não é uma associação. Você pode ser uma fundação, quando se une em patrimônios. Associação é uma união de pessoas. E daí as pessoas têm lá as suas normas, tal, e você tem as coisas que você tem que fazer ou não fazer, de acordo com o Código Civil. Por exemplo, pra você eleger, pra você destituir presidente do clube, tal, não sei o quê, você precisa do voto direto da Assembleia Geral. Então todos os sócios têm que ser convocados e quem quiser vota pra mandar algum presidente embora. Pra mudar o estatuto também precisa ser uma votação geral. E daí, os clubes já poderiam ser empresa. E daí, o que é ser empresa? É ser administrado e ser gerido como uma empresa. Então você tem as regras de empresa. Então o SA, tem uma lei que chama a lei da SA. Então você tem as regras do que você precisa fazer ou não fazer. Se criou, por que muitos clubes não viravam empresa? Porque achavam que, porque como associação, você tem algumas vantagens tributárias, fiscais. Você paga menos imposto sendo associação, do que você pagaria sendo empresa. Então os clubes achavam que viram de empresa, eles iam ter um débito fiscal maior, e daí você teria que pagar mais dinheiro. Então se criou uma lei da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma SA específica do futebol, para você, com algumas regras, para você virar empresa, já pensando em todo o passado dos clubes, cheio de dívida e tal, não sei o quê. Então vai lá, você transforma o clube lá em empresa, o clube fica lá com o passivo, tudo que essa nova empresa receber, ela vai ter que destinar uma parte para o clube ir pagando só as dívidas, pagando as dívidas, pagando as dívidas, e a SAF vai estar livre de dívidas e tal. Por que que, quando você vira SAF, não necessariamente se você tem um investidor. Então eu li essa semana que o Cuiabá, que já era empresa, quer virar SAF. Por que que ele quer virar SAF já sendo empresa? Porque ele tem essa boiada aí, boiada entre aspas, de pagar menos impostos e tal, e de poder se separar da dívida. Não necessariamente ele vai receber investimento, ele quer ser uma SAF e tal, ele pode, sem receber investimento. Pela carga tributária e para tentar essa grana e ir pagando a dívida. Exato, o dinheiro que entrar... Porque eu imagino que se transformasse só em uma empresa, um clube, empresa e tudo, ele poderia falir, por exemplo? Poderia. Né? E aí, como é que você falha um... Né? Fica um negócio complicado. Não, mas é que justamente, daí a... Se a empresa falir, tem o patrimônio, acho, salvo engano, volta para a associação que vai continuar existindo. Ah, tá. A associação vai continuar existindo, a associação que tinha os débitos anteriores e tal. Então, o Botafogo tem, o Botafogo SAF, mas o Botafogo continua existindo. Hum... Com a diferença que todo o dinheiro que está entrando, está indo um pouquinho lá para o Botafogo pagar as dívidas dele e tal. Daí você fala, ah, mas por que que a... Por que que quando você vira empresa, você tem mais investimento? Porque você tem regras de governança que daí não são regras internas, não é o estatuto só que define, você tem regras como qualquer empresa tem. O cara tem que ter auditoria, tem que publicar balanço, porque se ele não publica balanço, a legislação vai lá e aplica multa, etc, etc, etc. Com isso, você acaba atraindo o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, porque sabe que aquilo vai ser administrado de uma forma profissional e não com os amigos lá do clube. Do jeito brasa. Exato, exato. Por outro lado, isso representa... Por que que os clubes não querem virar, alguns não querem virar? Porque lá quem administra não quer perder. Porque é a continuação do brasa. Exato, exato. Mas daí você...